Olá, você sabia que todas as informações utilizadas para a identificação de uma pessoa são consideradas dados protegidos por lei? Isso mesmo, a proteção dos dados das pessoas naturais encontra fundamento tanto na Constituição Federal como uma lei exclusiva para discriminar o assunto, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. A LGPD esclarece as regras com as quais os dados das pessoas físicas são coletados e usados. Por isso, é importante que a comunidade acadêmica do IFCE conheça a lei para saber o que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, quais cuidados deve-se ter com o tratamento dos dados pessoais, as hipóteses que autorizam o tratamento dos dados, quais são os direitos dos titulares e as sanções que as organizações podem sofrer em decorrência da violação dos precentes dessa lei. A LGPD destina em dois tipos de dados, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais são informações relacionadas a um indivíduo identificado ou identificável, com nome, CPF, endereço e telefone. Já os dados pessoais sensíveis incluem dados pessoais sobre a raça, etnia, crenças religiosas, opiniões políticas, saúde e vida sexual, assim como dados genéticos e biométricos que estão ligados ao indivíduo. O IFCE é uma instituição pública e, de acordo com a LGPD, deverá realizar tratamento de dados pessoais para o atendimento da sua finalidade pública na percepção do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Outras hipóteses previstas em lei podem justificar que o Instituto faça tratamento de dados, como cumprimento de obrigação legal ou regulatória, ou tratamento compartilhado de dados necessários e execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. O IFCE é considerado, pelo LGPD, o controlador dos dados, ou seja, o responsável por tomar decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. A lei também estabelece que o controlador poderá formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, os procedimentos, as normas de segurança e os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos em tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos relacionados ao atrapamento de dados pessoais. No IFCE já existe a política de proteção de dados pessoais e regulamento útil de dados pessoais no outro instituto. Todo titular tem assegurado a titularidade em seus dados pessoais e tem o direito de receber do controlador em relação aos dados por ele tratados. Confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados e informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. De acordo com o RGPD, o IFCE deve indicar um servidor para atuar como encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O encarregado será responsável por atuar com o ponto de contato da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a MPB, em questões relacionadas com o tratamento de dados pessoais. Ponto de contato para o exercício dos direitos dos titulares dos dados e orientar os servidores da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção dos dados pessoais. No IFCE, esse papel é exercido pela coordenadora da Coordenadoria de Monitoramento das Leis de Acesso à Informação e Proteção de Dados.